Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Bem-vindo ao Mundo dos Negócios. O programa que explora as histórias inspiradoras por trás das visionárias que moldam o panorama empreendedor. Hoje vamos mergulhar num universo de determinação, inovação e conquistas extraordinárias, trazendo à luz o papel fundamental das mulheres que não apenas empreendem, mas constroem o amanhã com coragem e visão. O Mundo dos Negócios recebe hoje quatro mulheres excepcionais que transformaram suas ideias em negócios prósperos e que também são arquitetas de um futuro confortável para suas famílias. As construtoras de sonhos demonstram que o empreendedorismo é um instrumento poderoso para a transformação social e familiar. Preparado para se inspirar? Preparada para se inspirar? Vamos conhecê-las e descobrir como estão formando o seu mundo dos negócios e construindo o seu futuro de realizações? Eu converso agora com Samela Gomes. Sam, uma satisfação tê-la aqui. Satisfação minha estar aqui com você e com essas mulheres maravilhosas. Alexandre, uma satisfação tê-la conosco aqui. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês falando sobre o mundo dos negócios, sobre empreendedorismo, sobre sonhos e sobre conquistas. Conquistas é uma palavra referencial, né? Exatamente. A coisa mais importante que eu uso nas conversas que a gente tem é disciplina. Toda conquista advém da disciplina, não é? Exatamente. Sem disciplina não existe crescimento. Sem constância não existe ressurgimento. Então é necessário. Crescimento e ressurgimento. Olha aí os conceitos desfilando aqui na nossa frente com uma satisfação enorme. Deise, bom dia. Satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia. Você é mentora, né? Bom dia só não, né? É. Mentora de quê? Eu sou mentora, trabalho muito a questão da liderança, trabalho com vendas, trabalho com eventos e tenho uma comunidade. Ou seja, é múltipla. É, multifacetas, né? Com a mão de Samela. É. Rafaela, satisfação tê-la aqui conosco. Qual é a sua área de atividade? Você faz o quê, Rafaela? Se apresenta por gentileza. Primeiro agradeço o convite do Gênera e da Samela. Então é um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Eu sou Rafaela, sou diretora de gestão de um grupo empresarial de tecnologia aqui do Rio Grande do Norte, o ESIG Group, que é formado por duas empresas. A ESIG Soft Consultoria e a Quark Tecnologia e Inovação. E o nosso propósito é facilitar vidas com soluções inovadoras através da tecnologia. Um conceito bem legal, né? Ela é humilde, mas ela é sócia fundadora de uma das maiores empresas de tecnologia dessa região. Então, é só a assinatura final. Eu acho bonito porque você reforça um conceito importantíssimo, né? Nós vivemos numa sociedade que boa parte das pessoas que fazem sucesso são arrogantes. E aí quando você vê gente humilde, a gente tem que bater palma e valorizar. Exato. Porque a arrogância, convenhamos, não leva a nada. Já a humildade, no mínimo, leva a gente a ser simpático com a pessoa que está sendo humilde, que é gentil. Isso vale para você que está assistindo a gente, mas vale de uma forma geral para todos os que estão no dia a dia dos negócios, das dificuldades das relações empresariais, comerciais, sociais, políticas. Quer lugar onde tem mais arrogância do que na política? Pelo amor de Deus. Quando eu vejo os políticos falando, boa parte deles, puxa, como é arrogante, né? Devia passar lá em sâmara para falar sobre psicologia, passar lá em gênero para falar sobre comunicação. Como se comunicar com gentileza, com educação, com carinho, né? É verdade, é verdade. Não é à toa que a comunicação não violenta hoje é um dos cursos mais procurados, né? Porque as pessoas perderam, muitas vezes, a habilidade de comunicação. Sim. Foram por uma via nessa sociedade de espetáculo que a gente vive hoje, principalmente com as redes sociais, né? Essa definição é boa, né? É. Ei, Samela, sociedade de espetáculo. Eu estou com um excesso de demanda nas redes sociais e, por isso, com uma recomendação de fazer um detox digital. Sim. Não consigo, né? Eu botei lá, detox digital até segunda-feira. Aí, Rabib Chalita, que é meu sócio, disse, cabeludo, tem esse negócio aqui porque eu preciso falar com você. Eu digo, rapaz, eu preciso parar do tempo porque eu recebo muitas mensagens por conta dos programas de rádio e televisão e o dia a dia de propaganda, essas coisas todas, e eu não estou conseguindo dar vencimento. E o fato de não dar resposta em tempo real me gera um estresse danado. Como é que combate isso, Alessandra? Você que trabalha numa área, digamos assim, de desestresse, você podia se apresentar profissionalmente. Tá, eu me chamo Alexandra Moura, sou massoterapeuta clínica e sou também mentora de cursos digitais atualmente. E essa pergunta é bem difícil para eu ter que responder porque, assim, eu trabalho no digital. Eu tenho que estar em constância, trazendo a lembrança da importância de estar constante no digital para crescer, ter esse crescimento, né, essa abrangência maior dentro do mercado, que é um mercado difícil da massoterapia, né, porque as pessoas, até alguns anos atrás, tinham muito a visão de uma massagem mais simplória, uma massagem voltada mais para um relaxamento. Então, quando eu cheguei aqui em Natal, eu trouxe essa ideia de uma massagem mais focada para alívio de dor, uma massagem focada para clínica mesmo. E daí eu comecei, né, em atendimentos mesmo, as pessoas começaram a ver, eu comecei a estar presentes nas redes sociais com vídeos muito sedutores na questão das pessoas enxergarem esses vídeos e desejarem estar recebendo a técnica. E daí eu consegui estar muito presente e as pessoas começaram a desejarem, aprender também essa técnica que estava revolucionando a vida de quem deitava na maca. E daí eu comecei a ensinar em cursos presenciais e depois, né, já tive uma demanda para o digital. Então, eu tive que estar muito mais presente no digital e é mais difícil para eu ter que, né, dar essa parada assim, esse detox aí que você falou, fica bem mais difícil, porque eu vou meio que contra o que eu estou propondo para mulheres que sonham em empreender no mercado da massoterapia clínica. Você imagina que eu trabalho com comunicação, propaganda, programas de rádio, programas de televisão, o mundo digital, a gente trabalha no mundo digital. Mas uma coisa é a atividade profissional do grupo, da empresa, e outra coisa é a atividade pessoal. O estresse é pessoal e aí é uma forma de a gente ter que superar isso, é complexo demais. Vou falar mais tarde sobre essa questão da dor, porque há pessoas, por exemplo, eu tenho um estoque, eu praticava esporte e tal, e desde os 14, 15 anos que eu tenho andando em coluna. Então, isso é uma coisa que, superação de dor é uma coisa que impacta muita gente. Nós vamos falar daqui a pouco, eu vou conversar com as meninas aqui também, senão fica o programa todo lá de cá. E aí eu vou dirigir para cá. Deise, a mulher está livre para trabalhar mais fortemente hoje, ou tem ainda preconceito social contra a atividade da mulher no mercado de trabalho? Bem, primeiramente eu quero começar a minha fala agradecendo a você mais uma vez pela oportunidade. É um prazer estar aqui no Mundo dos Negócios. Eu sou fã do seu programa, agradecer a Sam, ela também é um convite. É uma honra estar aqui no meio de mulheres tão brilhantes, cada uma performando aí nas suas áreas. E respondendo a sua pergunta, eu acho que existe muito preconceito, sim, ainda com a mulher. Sim, com certeza. Porque a mulher, ela vem com uma cobrança muito grande. Por exemplo, eu, por exemplo, tenho um filho pequeno de 3 anos, né? A Sam, ela também tem Pedrinho. Então, a gente já chega no mercado, muitas vezes, com um certo desfavorecimento. Porque quando a gente fala dos nossos filhos, da nossa relação, de ter que deixar, soa, tipo assim, ah, mas ela tem um filho. Como se o filho, às vezes, por vezes, fosse um empecilho, sabe? As mulheres, muitas vezes, não têm coragem de falar sobre isso abertamente. Mas nós que somos mulheres, que temos filhos pequenos e tal, a gente vê que existe, por exemplo, no mercado de trabalho ainda, certos tabus com a idade da mulher. Imagina que eu fui para uma entrevista anos atrás, que o homem perguntou assim, ah, você está perto de fazer 30 anos, você vai engravidar? Aí eu achei aquilo tão desconfortável, tão pessoal, sabe? O que você tem a ver com isso, né? E outra coisa, 30 anos, a referência é louca, né? Porque eu sou da linha de Jô Soares, só há duas idades, vivo e morto. Jô Soares dizia muito isso, ou seja, se você é uma pessoa ativa, se você está bem, produzindo, está trabalhando, está se formando, está fazendo relacionamento, você não está envelhecendo, né? O tempo passou e você continua jovem. Há pessoas daqui que são muito jovens, apesar de terem acima de 80 anos. A minha mãe tem 83 anos, tem 84, 83, ela é uma pessoa super jovem, a cabeça é aberta, é uma mente nova, jovem. Eu sento e converso com ela duas horas, como eu conversei com ela agora, sexta-feira passada, eu vou lá para a casa dela e sento e fico conversando com ela duas horas. E não se repete a conversa e eu falo sobre tudo. E ela recebe as coisas no digital, e ela fala sobre Netflix, e ela fala sobre as notícias do Brasil, e ela pergunta o que está acontecendo. Mas esse ponto que a Deise trouxe, Gênero, é muito importante, eu acho que é importante até a gente frisar, porque a gente está aqui para falar sobre prosperidade, negócios, ambientes prósperos para negócios, e como é que as mulheres estão aí nesse meio, mas o que a Deise traz é algo extremamente relevante, porque as mulheres, o maior empecilho delas, inclusive, saiu agora, os últimos estudos, inclusive, da Nobel de Economia, o gender gap, que é esse gap entre mulheres e homens, na verdade, essa distância, essa lacuna enorme, ela se dá principalmente quando a mulher tem um filho. É verdade. Porque ninguém... Ô, Samela, antigamente a mulher tinha um filho sozinha. Os filhos hoje não são também, os pais não têm um aspecto de... Eu estou falando isso porque eu tenho um filho com 10 anos. E eu tenho uma dedicação a esse meu filho, muitas vezes maior do que eu tive aos primeiros. E você acha que você é a maioria? Você faz parte da maioria? Não, eu acho que eu tenho um pouco de educação. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a maioria não é assim... Assim, a gente está evoluindo, que bom, que maravilha. Eu vejo hoje... Você vai criar a evolução. Exato. E acelerar a evolução. A gente precisa disso. Você concorda com isso, Rafaela Galhardo? A questão do preconceito, né? Sim. Eu sei que existe. Você é como diretora da sua empresa, dessa área de gestão. Você tem relacionamento com as mulheres? Como é? Tem diferenciação? Como é? Então, justamente, eu, na minha carreira, eu nunca passei por situação de preconceito ou não percebi, né? Graças a Deus. E na minha empresa, qualquer tipo de preconceito, não só relacionado a mulheres, é inadmissível. A gente até uma vez teve uma situação, né? Que a gente ia abrir uma seleção e uma pessoa disse assim, a gente não pode selecionar mulheres se tiverem para engravidar, não é, Rafaela? Eu cortei na mesma hora. Eu disse, como assim? Como é que a gente... Por que a gente não pode selecionar mulheres só porque pode engravidar? E eu já tinha tido meu primeiro filho, né? Então, eu disse, não tem isso, cortei naquela hora, né? Então, assim, a nossa empresa, ela é muito bem avaliada por não ter nenhuma questão de discriminação, nem social, nem racial, nem de gênero. Então, a gente tem uma avaliação muito positiva nesse sentido. Toda a discriminação, eu gosto de dizer isso, é uma expressão até chula, mas toda a discriminação é burra. Porque ela fecha os olhos para a possibilidade de enxergar algo novo. Exato. Isso é o que mais dói, né? Eu tenho, eu falo, por exemplo, o Vinícius Júnior, jogador de futebol, o Vinícius Júnior joga no Real Madrid, ele faz uma campanha que eu assino embaixo, sempre eu estou nas minhas redes, eu defendo a posição dele, que é uma campanha contra o racismo. Então, não há nada mais safado do que a discriminação, porque a pessoa é negra, ou é branca, ou é amarela, ou é sei lá o quê. Isso é uma loucura, a pessoa tem o mesmo sentimento, as pessoas pensam, sentem, sentem dor, sentem prazer, satisfação, alegria. E aí você descrimina a pessoa porque ela tem uma coisa que você é diferente, ou sei lá, é uma coisa enlouquecida. É só um recadinho, nós voltamos já com o Mundo dos Negócios, que vai ter aí agora um breve intervalo, e eu vou voltar conversando com elas aqui, falando sobre o empoderamento feminino, sobretudo na área do empreendedorismo. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, um programa com as mulheres empreendedoras, as mulheres que fazem a diferença, algumas das que fazem a diferença aqui no nosso mercado. E eu queria falar um pouquinho sobre história. a sua história como empreendedora, desde como e quando surgiu a ideia de iniciar uma atividade pessoal, própria, quando você resolveu empreender? Então, na verdade, eu sempre gostei muito do Mundo dos Negócios. Eu comecei minha vida já estudando administração, aí fiz a graduação, fiz a pós, fiz mestrado, e aí assumi a coordenação de uma grande universidade, mas sempre querendo ter alguma coisa minha. Mas eu sempre dizia assim, em algum momento o empreendedorismo vai me encontrar. Enquanto ele não me encontra, eu estou aqui na área acadêmica, que também eu sempre gostei muito de estudar, de pesquisar e tal. E aí as empresas, quando eu assumi o cargo de coordenadora, de professora, começaram a me chamar para fazer treinamentos, palestras, e acabou que abriu ali um nicho para mim, para que eu pudesse atuar. Você percebeu a oportunidade. Exatamente. E aí eu disse, não, então eu vou me dedicar mais a isso, porque eu saindo da coordenação, eu vou ter também mais tempo de qualidade com o meu filho, com a minha família. E aí eu comecei a empreender com as mentorias, com as palestras e tal, e dentro disso surgiu a oportunidade de ter o podcast. Sim. Aí eu comecei a fazer o podcast. Pode dar o nome do podcast. Gestão Cast. Tem Instagram, viu? Sigam lá. Gestão Cast. Gestão Cast com Daisy Dantas. Dê o perfil do podcast. Gestão Cast com Daisy Dantas. E aí qual é o tema central? Lá no Gestão Cast a gente trabalha muito a parte de entrevistas com empresárias, empresários, inclusive já tive a honra de entrevistar a Samela. Você está convidado também, viu? Eu irei com satisfação. E aí dentro do podcast eu comecei a entrevistar as pessoas e tal. E aí uma vez uma certa amiga minha chegou para mim e disse assim, Daisy, por que você não mostra um curso seu, alguma coisa sua para as pessoas conhecerem? Você é tão qualificada e tal. Eu disse, pronto, eu vou lançar um curso meu, um curso online. Que era um curso sobre liderança. Sim. E aí eu fui criar um grupo pequeno no WhatsApp para convidar as pessoas para falar desse curso. E aí menos de um mês já tinha 200 pessoas. O pessoal começou a chamar uma pessoa, indicar outra e viu também muitas mulheres de outras comunidades que estavam crescendo. Isso representa a força da comunicação. Porque a Alexandra falou sobre isso. Isso. No trabalho dela que teve que entrar para o mundo digital por conta disso. E agora você é o segundo caso. Exatamente. Aí o pessoal foi indicando, ah, Daisy está com a comunidade. Não era comunidade. Na minha cabeça era tipo um grupo, não tinha nem nome e tal. É só, ah, pessoal, estou chamando vocês porque eu vou fazer um lançamento do meu curso online, no meu podcast e tal. E aí eu sei que menos de um mês já tinha 200 pessoas e o pessoal perguntando como é que era o planejamento, o que é que eu ia fazer, se ia ter algum encontro presencial. E aí eu mergulhei no mundo dos eventos, porque eu nunca tinha feito evento. Eu fazia evento quando eu era da universidade. Mas aí eu disse, não, agora eu vou ter que criar um evento até para as pessoas poderem se encontrar e a comunidade fazer sentido. E aí eu estruturei e tal. E aí eu estou fazendo os eventos. Aí fiz o Café com Network. E no Café com Network é sempre uma oportunidade das pessoas fazerem negócios, de mostrar as suas empresas, seus negócios. E também contratarem minha mentoria. E depois eu fiz também o Fórum de Empreendedorismo Feminino, o primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino do Estado. Que a Sâmara também estava lá, não era a Sâmara? Ela brilhando, palestrando. Maravilhoso. Ela está com um bocado de coisa aí no forno. É, ela está. E o Sâmara é extraordinário. Conversando com ela aí vem um bocado de novidade, né? É, com certeza. Também comecei a vida profissional fazendo eventos. Foi? Foi. Não vou nem dizer quando foi, né? Faz pouco tempo. Faz muito tempo. Mas eu comecei fazendo eventos. Eu fazia eventos com os amigos, que depois nós fizemos na agência de propaganda, que existe até hoje. Bom, a agência faz esse ano 40 anos. Você imagina, eu fundei a Armação Propaganda com o João Dias, que fazia evento comigo também, e com o Dix Medeiros, que a gente chama de Cariosa Mede e Dix Memeia. Figuraças da cidade. Nós estamos remontando aí aos anos 80. Faz tempo, né? É, faz. Rafaela, e você? Como é que você começou e iniciou o seu negócio? Qual foi a motivação? O que é que inspirou? Eu costumo falar que eu acho que eu tenho a semente do empreendedorismo desde a infância, né? Da minha família, meu pai, meu avô eram empreendedores. Se você quiser, para ilustrar eu acho ótimo. Eles eram empreendedores. E a minha graduação é em engenharia de computação. E naquela época, eu me formei em 2004, eu não me via, por exemplo, quais eram as oportunidades naquele momento. Ah, fazer um concurso para a Petrobras, ir para uma empresa grande fora de Natal, ou então entrar no mundo acadêmico, ser professor. E apesar de eu ter mestrado e doutorado, eu digo, não, eu não quero ser professora. Então, já tinha isso dentro de mim. Mas no meu último semestre do curso, eu passei a trabalhar na UFRN, sou um dos principais autores ali do início dos sistemas SIG, né? Que é o SIGA, SIPAC, SIGH. Então, eu passei a fazer parte... Explica aí um pouquinho para o nosso telespectador saber o que é isso. São os sistemas que a UFRN utiliza para a gestão das suas atividades, né? Então, o SIGA é para a área acadêmica, o SIPAC para a área administrativa, compras, patrimônio, e o SIGRH para a parte de gestão de pessoas. Então, tem toda uma história. Por isso, eu fiz parte da primeira equipe ali em 2004, ainda como estudante. E eu entrei como desenvolvedora de software e fui até chegar à coordenadora de uma equipe de desenvolvimento, né? Que na época chegou a ter mais ou menos 40 pessoas. Então, mais ou menos em 2009, os sistemas da UFRN passaram a ter uma repercussão nacional para outros órgãos federais, universidades, institutos. A qualidade dos sistemas daqui chamou a atenção das outras universidades correlatas. Sim, por quê? Porque a UFRN cresceu muito e na época o reitor, o professor Ivonildo Rego, também dava crédito à informatização que ele conduziu, né? Ele é um cara da tecnologia, da inovação. Ele dirige com maestria o IMD, o Instituto Metrópole Digital. E ali, mais ou menos ali, depois de uns sete, oito anos, o que é que a gente percebeu? Que, na verdade, eu comecei na UFRN, eu era coordenadora de desenvolvimento e o diretor de sistemas era a Gleitson, que é o meu marido e sócio na empresa, né? A gente é casado duas vezes. Então, é... Surtuda essa mulher. E o bom é o seguinte, como ela diz isso com alegria tão grande, a gente vê que ela acertou duas vezes. Exatamente. Surtuda essa mulher. Então, assim, chegou um momento que esses outros órgãos, eles passaram, a gente começou a perceber que esses outros órgãos, eles não conseguiam implantar o sistema só e acabavam contratando outras empresas. Então, o que é que a gente fez? Viu uma oportunidade. A gente sentiu que a nossa missão na UFRN estava, assim, já tinha conduzindo um grande caminho da informatização, já tinha um excelente resultado e por que não empreender? Então, na época, a gente fez... A ideia inicial foi criar a empresa SIGsoft e consultoria com o propósito inicial de contribuir com a informação desses outros órgãos federais para implantar o sistema SIG, mas a gente já sabia que ali, desde o início, a gente poderia contribuir de outras formas. Então, ao longo da jornada, a gente desenvolveu outros tipos de produtos que levariam a trabalhar de um modelo de negócio diferente. Na SIGsoft, o nosso foco é... O principal é a educação básica, com o software para a gestão de educação básica, educação superior, secretarias municipais, universidades, institutos federais. E esses outros produtos seriam para o mundo privado, com o modelo de negócio de mensalidade, SAIS, exponencial, o mundo mais startup inicial. E aí, em 2019, a gente fundou... Viu que eram empresas com culturas diferentes, então a gente criou a primeira spin-off da SIG, que foi a Quark Tecnologia e Inovação. Então, hoje... E essas duas empresas, elas estão agrupadas em um grupo empresarial, que é o SIG Group. E aí eu atuo como diretora de gestão dessa empresa, na área de administrativo, RH, financeiro, mas também como gerente de desenvolvimento. Perfeito. Está aí um amplo explano na ação. E você, Samira, quando é que você resolveu empreender? Porque você dirigia a universidade, todo mundo conhecia aqui, você estava à frente da universidade grande aqui do Estado. Quando é que você resolveu empreender? Como é que foi? Então, na verdade, as pessoas sempre diziam, principalmente os presidentes, na época da empresa, que era a Loret International. Na verdade, eu trabalhei muito... Hoje em dia, eu penso, eu trabalhava para a Loret muito mais do que para a UNP. Sim. A Loret era... Era a mantenedora de várias instituições. Então, eu era responsável aqui por uma grande parte do Nordeste. Então, tinha a UNP aqui, tinha a Faculdade Internacional da Paraíba, enfim, a gente estava ali... Eu era responsável por 12 praças, né? Então, nessa época, as pessoas falavam muito assim, Samira, sua principal característica, meu chefe, o presidente, sua principal característica é que você empreende. Porque enquanto estava todo mundo olhando para as linhas de baixo do demonstrativo financeiro ali, onde é que a gente enxuga? Eu estava olhando para as linhas de cima. Onde é que a gente cria mais receita? Como cresce? Como cresce? No início da Loret, eu tinha 4 praças, entreguei com 12, né? 12, acho que... E na décima terceira, eu nascendo ali, então... Não, você sobreviveu, né? Exato. Porque tomar conta ali 12 praças... Exato. 500 milhões de reais, eu posso dizer que era capital aberto, então, 500 milhões de reais de faturamento na época, mais de 100 milhões de reais de EBITDA. Então, assim, era um negócio grande, né? Então, quando a Loret decidiu vender, eu passei por dois processos, né? Que a gente chama de M&A, que são os processos de venda, né? Das empresas, muito desgastantes. Eu disse que não... Como é que você chegou lá? Como é que você chegou nesse cargo, nesse posto? Eu comecei como professora universitária, né? De psicologia, que Sérgio Cirniz sempre chega pra mim e diz assim, eu não consigo acreditar que você é psicóloga. Pra mim, você sempre foi administradora. Eu digo, não, Sérgio. Um abração pra ele, né? É, um abraço, querido. Você faz muita falta nos nossos papos inteligentes. Então, eu convidei Sérgio pra ser meu conselheiro na época lá da Loret. Então, eu era professora universitária de psicologia e quando... Ainda era Paulo de Paula, né? Um mantenedor. E uma concorrente, posso dizer também, não tem problema, que era a Farn, né? Hoje o UNRN. E abriu o curso de psicologia e o preço da mensalidade seria muito distante do nosso. O nosso era muito maior. E aí eu disse, eu vou perder o emprego, meus amigos todinhos também vão perder o emprego, né? E aí eu dei a ideia, hoje eu posso dizer com essa linguagem, na época eu não usei isso, eu lancei a ideia de reposicionar o preço fazendo uma nova estrutura de custos. E aí, dentro disso, Paulo de Paula aceitou, na época o Manel Pereira, meu querido Manel, também. Figuraste, meu professor. Foi prefeito de Natal, né? Foi, o Manel era maravilhoso. Aceitaram e ali eu comecei a fazer gestão. E quando deu certo, porque a gente dobrou o volume de alunos naquela época, em função do reposicionamento de preço, aumentou o volume de receita, aumentamos a margem de lucro, um monte de coisa. E aí Paulo chegou para mim e disse assim, você quer fazer esse ponto da cidade toda, não? E aí me chamou para ser pro-reitora de graduação e depois, já com a Lolit já tendo adquirido, eles me convidaram para a reitoria, fiquei 10 anos, 11 anos ali na reitoria e depois me chamaram para ser executiva de negócios nessa região do Nordeste. E você, Alexandre, como é que você iniciou o seu negócio? Como é que foi? Como é que você começou a fazer massagem e pegou esse segmento aí? Tá, vamos lá. Eu venho também da área de comunicação social. Ah, é? É, me formei em 2005, em rádio e TV. E lá no escritório que eu trabalhava, nós recebíamos massagens, uma vez por mês. E quando eu comecei a receber massagem, eu falei assim, eu quero um dia ser massoterapeuta. Só que eu estava me formando em comunicação e eu não via nenhuma forma de eu começar com massagem naquele período, naquele momento. Anos se passaram, comecei com cursos em massoterapia e falei, em algum momento da minha vida eu vou ser empreendedora de massoterapia. E aí eu comecei a trabalhar em fazendas, gerenciar fazendas, não de produção, mas de negócios. E aí eu acabei tendo, decidi, eu tomei a decisão de que eu não queria mais continuar fazendo o que não fazia o meu olho brilhar. E aí, quando eu comecei os cursos, eu falei, é isso que eu quero fazer. Essa expressão é muito boa, né? É. Fazer o olho brilhar, né? Exatamente. Eu acho que precisa o coração bater mais forte naquilo que a gente faz para deixar de ser um trabalho e você poder viver constantemente daquilo que você acredita. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a empreender. Trabalhar para ser feliz. Exatamente. Vim aqui para Natal durante a pandemia. Não estava vendo possibilidade. Você é do Rio ou de São Paulo? São Paulo. São Paulo. E por que você veio para cá? Qual foi a atração? Na verdade, eu nasci aqui, me criei em São Paulo e vim para cá na pandemia. Ah, tá. Então, assim, quando eu trabalhava nas fazendas, eu só me enxergava fazendo massagem em praia. Eu via aqueles campos verdejantes e eu me via, um dia eu vou estar em Natal fazendo massagem na praia. E aí, eu introjetei isso dentro da minha mente e quando eu cheguei aqui, foi exatamente isso que eu fiz. E eu também tinha algumas crenças limitantes de que não era possível viver de massagem. E aí, eu comecei a quebrar essas crenças e comecei a prosperar dentro de uma massoterapia diferenciada e hoje ensino mulheres também a prosperarem com isso. Muito legal. O programa Mundo Negócios de hoje, ele é especial. Eu vou fazer dois programas, o de hoje, e vou repetir a continuidade da conversa com elas no próximo programa, no outro domingo. Então, você é convidado para assistir o programa de domingo que vem. Eu vou dar uma pausa aqui, mas domingo que vem eu volto conversando com as próprias entrevistadas de hoje, que são Rafaela, Deise, Samela e Alexandra. Obrigado isso pela sua audiência. O programa Mundo dos Negócios volta domingo que vem com elas, como eu já lhe falei. E a você, uma excelente semana. E até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios.